De acordo com que a comunidade de usuários do Querctea vai crescendo, e ela tem crescido muito pelo fato de ele ser um programa gratuito, mas que entrega imagens de qualidade de uma forma muito prática, muito prazerosa de se trabalhar, junto com esse crescimento da comunidade também surge o crescimento das perguntas e dos questionamentos sobre algumas informações que são veiculadas sobre o programa. E muita gente às vezes faz a seguinte pergunta, Maurício, o Querctea não atualiza? O Querctea foi substituído por outro programa, que agora é o Thea Render, que é o renderizador pago da empresa? Bom, já de início eu já começo dizendo que não tem nada a ver. O Querctea é um programa, o Thea Render é outro programa, são dois programas desenvolvidos pela mesma empresa. Essa mesma empresa ainda tem um terceiro renderizador que poucas pessoas conhecem, que é o Twilight Render. Primeiro nós vamos falar a respeito da afirmação que as pessoas fazem sobre o Querctea não atualizar. O Querctea funciona através de duas plataformas, que é a plataforma de exportação, onde a gente instala o plugin de exportação no SketchUp, e a plataforma de renderização. Então são duas plataformas responsáveis pelo funcionamento do programa. Desde que eu comecei no Querctea, o Querctea tinha a versão 2007, depois ela atualizou para 2008 Eco, e depois em 2011 o programa Querctea atualizou para a versão 64-bits, ou seja, quatro anos antes da empresa responsável pelo SketchUp atualizar para a versão 64-bits, que o SketchUp só atualizou isso em 2015, em 2011, então a gente já conseguia tirar um aproveitamento muito melhor do nosso equipamento já em 2011, coisa que as pessoas que usam renderizadores que são agregados ao SketchUp só conseguiram fazer isso a partir de 2015. Desde 2007, o exportador do Querctea estava na versão 3.10, depois veio a versão 3.11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Em 2016, a versão do exportador do Querctea atualizou para a versão 3.18, para poder instalar de forma mais confortável nas versões 2015 e 2016 do SketchUp, e no final de 2016, mais precisamente em outubro de 2016, a empresa atualizou o exportador do Querctea simplesmente para dar suporte ao plugin Scatter, que é um plugin que muita gente às vezes nem conhece, inclusive é um plugin fantástico que faz gramas, flores, para você trabalhar com vegetação de uma forma avançada, inclusive eu fiz essa imagem aqui para testar o plugin, realmente é um plugin fantástico, o problema é que ele custa hoje 100 dólares, e o dólar no Brasil está muito caro, então pouca gente tem falado desse plugin, mas eu já testei, é um plugin fantástico, eu vou deixar aqui o site do plugin, para quem quiser adquirir e tal, adquirir já a versão de teste, clica aí no link e já testa e conhece mais sobre esse plugin chamado Scatter. Então, o Querctea, no final do ano passado, no final de 2016, a empresa atualizou o programa só para dar suporte a esse plugin. Daí você se pergunta, por que o Querctea é um renderizador gratuito e a empresa tem todo esse cuidado ainda com ele, o site dele, você vai agora em www.querctea.net, o site oficial está no ar, então você vê aqui que o site dele está no ar, beleza? E aqui embaixo você vê que o Querctea, ele serve para divulgar os outros programas da Solid Iris, que é o Teia Render, que é o renderizador pago dele, e também agora eles têm esse modelador, que ele é voltado mais para formas orgânicas, que é o modelador chamado Evolve. Bom, então agora não vai ser nem o Maurício que vai falar, vai ser a própria Solid Iris, então a gente vai entrar no site da Solid Iris, a gente vai vir aqui na aba Products e você vai encontrar, você não vai nem encontrar o Twilight, eles botaram num site separado, mas no site principal da empresa, no site principal, você vai encontrar lado a lado o Teia Render e o Querctea. Então ela fala aqui, para confirmar tudo o que eu falei anteriormente, ela fala que o Querctea é o software gratuito, onde você pode fazer imagens de alta qualidade, sem gastar um centavo em licença. E o Teia Render, ela fala aqui, que é a solução comercial deles, onde você vai usar, onde você vai ter render em GPU, com a tecnologia NVIDIA CUDA e tal. Então se o cara faz renderizações top, já chegou no top do Querctea, a gente sabe que tem renderizações de excelente qualidade, o cara chegou no top, já fez curso de Photoshop, ele domina o Photoshop, ele domina todo o processo profissional de maquete eletrônica com o Querctea, e mesmo assim ele ainda quer avançar para novas tecnologias, novas ferramentas mais avançadas, aí sim ele vem para a solução comercial da Solid Iris, que é o Teia Render. Beleza? Então isso aqui é para não deixar mais nenhuma dúvida com relação à vida útil do Querctea. Beleza? E ainda tem o Tui Light Render, que é esse renderizador desenvolvido também pela empresa do Querctea, inclusive ele tem uma integração total com o Querctea, e por que então que o Querctea, a empresa ainda tem todo esse cuidado com o Querctea? Porque o Querctea, ele dá uma visibilidade muito grande, uma credibilidade muito grande para a empresa. O Tui Light Render, que é um render que funciona lá dentro do SketchUp, ele só funciona dentro do SketchUp, ele é mais básico que o Querctea, mas para quem quer ter a opção de renderizar dentro do SketchUp, tem a opção de adquirir o Tui Light Render. O preço dele é bem em conta, bem tranquilo, a pessoa pode adquirir e usar ele lá dentro do SketchUp. Então agora qual a diferença entre esses três renderizadores, o Tui Light Render, o Querctea e o Teia Render? O Tui Light Render, que é o renderizador de entrada da Solid Iris, empresa desenvolvedora do Querctea, o foco dele é trabalhar dentro do SketchUp, não tem exportação, e ele tem o foco todo para animação. Ele é o único renderizador que renderiza animações feitas com o SketchPhysics. Existe física dentro do SketchUp, existe plugins de física dentro do SketchUp, as pessoas, muita gente não conhece, mas existe esse plugin. Quem quiser conhecer, é só pesquisar SketchPhysics no SketchUp. E o Tui Light Render, ele renderiza os movimentos baseado em física real. Então o Tui Light Render, ele tem esse foco. O Querctea, ele foca no usuário povão, naquele cara que está começando em renderização, então ele é muito prático, muito rápido. Então isso chama, isso atrai muita gente para o Querctea, e isso divulga os outros produtos da empresa. O Téia Render, que foi o último renderizador desenvolvido pela empresa. Ele é um renderizador que tem muito mais ferramentas avançadas. Então se a pessoa quer ir além do que o Querctea proporciona, ela tem a opção de adquirir, de comprar o Téia Render, e ela vai ter mais ferramentas avançadas, como por exemplo, Displacement Map, ela tem rendering GPU, tem várias ferramentas avançadas, adicionais ali, que tornam o Téia Render também um renderizador muito poderoso. Mas qual é o foco da empresa? O foco da empresa não é ganhar em cima do renderizador comum, do usuário comum. Então a empresa foca em vender os produtos dela para o usuário mais avançado, e as empresas, que são quem tem condições de realmente pagar por um renderizador. Imagine a pessoa está na faculdade, tem que pagar a faculdade, tem que pagar curso, tem que fazer um monte de coisa, e ainda assim ter que pagar pelos programas. Imagine no Brasil, o valor absurdo que é quando você paga pelos programas. Então realmente, o público que realmente compra, que paga pelos programas, é o usuário mais avançado, e as empresas. Então a Solid Iris, ela foca nesse usuário para vender os produtos dela. Então resumindo de uma forma um pouco mais didática, o Twilight Render é um renderizador bem simples, bem tranquilo, tem menos poder de fogo que o Kerktea, então vamos resumir de uma forma aqui mais didática. O Twilight Render é o forno micro-ondas da Solid Iris, da empresa. O Kerktea já é aquele fogão de seis bocas, que com o temperinho da vovó, que com aquele tempero bom, você com boa habilidade para cozinhar, você consegue fazer uma comida de excelente qualidade. E o Téia Render já é o fogão industrial. Então para a gente resumir, hoje o Kerktea tem o seu plugin de exportação atualizado, tem suporte aos principais plugins para SketchUp, tem todo tipo de iluminação que todos os outros renderizadores têm, o Kerktea, inclusive, ele trabalha com luzes IES, que são umas luzes bem bacanas. Tem a ferramenta de Proxy, que é uma ferramenta muito importante. Tem suporte a blocos de outros programas como 3D Max, Blender e outros. Tem a ferramenta de multiplicação inteligente de elementos, que é a ferramenta Instance Brush, o qual a gente faz tapetes felpudos, gramas, de uma forma muito bacana. O Kerktea faz imagens em 360 graus, faz animação renderizada, ainda com suporte a vídeos em 360 graus. e hoje ele tem a sua versão 64-bit, que é a geração atual de computadores. Então, digamos que se a empresa parasse hoje e falasse assim, ah, não quero mais atualizar o Kerktea, eu quero banir o Kerktea, não vou mais atualizar nada, ele não vai mais divulgar meus produtos. Ainda assim, a gente teria um programa, e por ele ser 64-bit, a gente teria um programa para usar para dar, no mínimo, por mais 10 anos. Até hoje, tem pessoas que usam o Windows XP e o Windows 7, que foi lançado há 7 anos atrás, o Windows 7, muita gente ainda usa o Windows 7. Então, coisa que não vai acontecer, o Kerktea, a empresa está sempre cuidando dele, porque ele divulga os produtos dela. Bom, então, eu espero ter tirado essa sua dúvida, se você tinha essas dúvidas com relação ao programa, você pode ficar despreocupado, porque eu já acompanho a trajetória do programa já por muito tempo, então, eu tenho propriedade para te falar se ele atualiza ou não. Eu abro esse programa todos os dias, sou um apaixonado por ele, então, se você também gosta do programa, você pode estudar ele tranquilamente, se você ainda não conhece, tem tutoriais gratuitos aqui no meu canal, que você vai aprender a baixar, instalar, já fazer as suas primeiras renderizações no programa, então, você pode estudar o Kerktea sem medo, que ele é um programa excelente, ainda tem uma vida útil muito longa. Valeu? Então, se você gostou desse vídeo, você já dá o teu like, se inscreve no canal, comenta aí o que você acha também a respeito do programa, se você usa o programa, se você gosta do programa, deixa aí teu comentário e a gente vai se ver no próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri